Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para fazer mais um videozinho para o canal. O vídeo é de resenha, resenha da fralda da Baby Club Pantel, dessa fraldinha aqui. Essa fralda eu comprei na minha viagem que eu fiz recentemente para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu vou falar o que vem escrito nela. A fraldinha vem dizendo que ela tem fita elástica, com fecho agarradinho, barreiras laterais e antifazamento, mais anatômica e super de absorção. Ela contém 16 fraldas, são dermatologicamente testadas, com gel e aloe vera. Essa daqui é acima de 15kg, é tamanho XG. E aqui atrás vem dizendo a mesma coisa, tá? A mesma coisa aqui na frente, tá? Então esse é o pacotinho da fralda da Baby Club Pantel. Infelizmente, essa fralda a gente só encontra na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos demais estados não tem essa farmácia. Se você quiser adquirir essa fralda só no site da Pantel, porém, geralmente o frete não compensa, tá? O frete geralmente sai muito caro. Mas se você é da região sul e tem vontade de testar, vamos ver a resenha, pra ver se vale a pena. A fraldinha é essa daqui, ela tem um toque de algodão, tá? Ela não é uma fralda plástica, ela é toda branquinha, super bonitinha. Aqui vem esses desenhos e vem escrito Baby Club Pantel. E vem a numeração 1, 2, 3 e cada numeração tem um bichinho, ó. Aqui atrás dela é desse jeito. Ela é aquela fralda inteiracinha, tá? Tem o formato anatômico mesmo. O elástico da perninha é bem confortável. A barreirinha dela é mediana, não é muito alta. O gel dela é verdinho, aparentemente é verde. E, gente, essa fralda, além dela ter um custo-benefício ótimo, que eu paguei R$16,00 nesse pacote. Não, eu paguei R$14,00 nesse pacote. Não achei que foi muito caro. Ela tava R$12,00 na semana que eu tava lá. Porém, eu paguei R$14,00 que eu deixei pra comprar de última hora. Eu achei ela um material muito bom. Ela lembra muito o material da fralda da Kramer. E ela aguenta super bem o xixi, gente. Ela não valsa. Essa fralda aguenta umas 4, 5 horas aqui em casa durante o dia. À noite eu não testei, tá? Mas durante o dia eu gostei de usar ela. A absorção dela é super boa, super ok. E eu recomendo, sim, se você é da região sul e nunca testou e tem vontade de testar, eu recomendo vocês comprarem ela pra usar, assim, durante o dia. Que ela é melhor quanto o Pumper Super Sec, tá? Então é essa a resenha dessa fralda. Eu recomendo ela. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Dê um like pra ajudar na divulgação do vídeo. Um super beijo pra vocês. Tchau!